A Olympia Software foi uma das vencedoras do edital RioFilm Sec 2010-2011 com o Projeto OLE, que previa a construção de um demo, de um plano de negócios e de algum material de suporte. O objetivo era com este material conseguir um investidor. Construímos o demo do OLE para o iPhone, um produto que explora dois momentos mágicos do futebol, o drible e o gol. Já temos o site em duas línguas e integrado com o Footweb. Um outro game nosso de futebol que é Manager e Partida para a plataforma PC e Mac, desenhamos a evolução da linha de produtos OLE em diversas versões e plataformas. Ainda com recursos próprios e uma parceria com a Vaca Vitória, construiremos a versão onde o humano passará a controlar dois jogadores. Preparando o projeto para a fase Kinect, com essa estratégia onde pretendemos mostrar ao investidor um game publicado e não um demo, vamos ao mercado solicitar US$ 150 mil em 2013 e US$ 150 mil em 2014 para implantarmos o OLE em outras plataformas e no Kinect, quando evoluiremos para a participação de vários humanos e para a possibilidade de confronto entre eles. usar as ferramentas, a base de fornecedores e sinergia com o material do Footweb e investindo um pouco mais do que o previsto na contrapartida, vamos além do demo e hoje temos a versão 0 e 1 submetidas a App Store da Apple, onde o confronto é humano contra a máquina. Visitem o site, conheçam o produto e baixem a versão grátis disponível após a aprovação da App Store. E aí